Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você ainda não me conhece, está chegando pela primeira vez aqui no canal, prazer, sou André Ponte, sou do site Coluna da TV. Hoje a gente vim fazer para vocês então um convite, vocês que acompanham o trabalho aqui da médio paranormal, a Tânia Macedo, que ela sempre nos manda previsões, informações do mundo espiritual. Ela, para quem não sabe, ela também é astróloga, então ela pode fazer o seu mapa astrológico, falar da sua vida inteirinha, seus problemas como astróloga. E ela está com uma super promoção para esse final de junho e também para o mês de julho. Você entra em contato com ela no e-mail que está aparecendo aqui embaixo na descrição do vídeo, está no final do vídeo também esse e-mail, pedindo informações, agendando uma consulta astrológica. Ela está com um preço super especial nessa consulta, mas para isso você tem que falar que você assistiu esse vídeo no canal do André Ponte, esse canal aqui, que aí você vai ter um super desconto, tá? Essa promoção é válida só para esse final de junho e também para o mês de julho. Depois não tem mais promoção, então vale a pena porque Tânia Macedo, além de médio paranormal, é astróloga e conta tudo para vocês o que você precisa saber da sua vida, seus problemas, presente, passado e futuro. É consulta completa. Então é isso, gente. Fiquem ligados.